A Bielorússia garante que agiu legalmente e rejeita as acusações vindas da Europa. Em causa está a detenção de um jornalista a bordo de um avião da Ryanair. O presidente da companhia aérea fala em sequestro patrocinado pelo regime bielorrusso. A teoria de Michael O'Leary foi divulgada na entrevista a uma rádio irlandesa. O presidente executivo da Ryanair acredita que a bordo do avião seguiam agentes do serviço secreto bielorrusso. Mais detalhes não pode adiantar, diz, já que o caso está nas mãos da NATO e da União Europeia. O organismo comunitário, que acrescentou hoje o tema na agenda do Conselho Europeu, pode vir a reforçar as sanções ao regime da Bielorússia. Bruxelas pediu já a libertação imediata do repórter e avisou que quer uma investigação internacional para apurar qualquer incumprimento das normas de aviação. O mesmo pedido foi feito pela NATO, que considerou o incidente sério e perigoso, e até da Casa Branca chegaram críticas. Do governo português veio também uma declaração de condenação por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que fala em situação inaceitável e sem justificação possível. O Ministério Bielorrusso dos Negócios Estrangeiros já se veio, entretanto, defender. Alega que todos os órgãos cumpriram as normas internacionais e rejeita as alegadas acusações infundadas de outros países europeus a quem acusa de politizar o caso. Em causa está o desvio de um avião da Ryanair pela Bielorússia para deter o jornalista Roman Protasevich. A aeronave, com 120 passageiros, viajava de Atenas, na Grécia, para Vilnius, capital da Lituânia. Para obrigar a aterrar, foi comunicado aos pilotos que uma bomba poderia estar a bordo e que, por isso, o avião teria de seguir para Minsk, capital da Bielorússia, onde acabou por ocorrer a detenção. O jornalista em causa terá sido preso por ser crítico do governo de Alexander Lukashenko. Utilizava um canal de uma rede social para informar a população do que se passava no país, acabando por se tornar numa fonte de informação crucial, sobretudo durante os protestos antigovernamentais, depois das presidenciais de 2020. Legenda Adriana Zanotto